E aí galera, beleza de nada com vocês, o vídeo que vocês vão assistir agora de Velozes e Furiosas Não esqueça de deixar o seu like, irmão, que é importante O negócio é o seguinte, cara, esse vídeo eu gravei numa live que eu fiz lá no Facebook Então se você quiser acompanhar as minhas lives de mods desse estilo, outros estilos Aqui na descrição tem o link da página, é só você seguir e aí você vai receber a notificação quando eu fizer a live lá Inclusive eu queria deixar aqui pra vocês que eu vou começar a fazer live de outros jogos em co-op com o Cross, mano Então vai ser bem legal, então segue a página lá, você vai acompanhar as lives do Dinatinho, beleza? Então, fica o vídeo Outros carros, olha só que coisa linda, mano, coisa maravilhinda Tá aí ó, então vamos lá, vamos lá Esse daqui ó, é aquele off-road, né, que os caras usaram pra pular do avião Que é um, é um Charger, né Agora de qual filme que foi? Eu acho que foi o filme do... O último filme que o Brian tava vivo, né, o... O Walker, né, se eu não me engano Comecei a spawnar muita coisa, ó, a textura bugando, ó Vamos lá, vamos deixar em primeira pessoa Esse daqui, esse Mazda aqui, sinceramente Eu não sei de qual filme que é, cara Se eu não me engano, acho que é o desafio em Tóquio Sinceramente eu não sei, véi Vamos olhar ele aqui direito Eu não lembro, cara Mas ele apareceu, olha o sistema de som, que louco Sistema de som ali, ó, tem um Nose Esse aqui, claro, né O Supra Olha só que lindo, né, mano Caraca, já precisou você... Cara, você ter na sua garagem esses carros, mano O Supra do Brian, que ele tirou aquele racha sensacional Com o Toretto, no primeiro filme Esse aqui eu não... Não me recordo, cara Não me recordo, sinceramente Esse aqui eu não me recordo Cara, comenta aí, comenta aí, galera Cara, esse aqui, cara, da onde que é o filme, velho Tenho certeza que vocês sabem Sempre tem uns sabichões aí na internet Comenta aí, pelo amor de Deus Ó, vou olhar aqui nos comentários Pedro Leal, manda salve Salve, Pedro Leal Henrique Tem uma amiga que é muito sua fã Mande um abraço pra ela Deide Deide Costa, um abraço pra Deide O Fernando Supra do primeiro filme Esse daqui sim, mano Esse aqui eu tô ligado Esse aqui eu lembro Esse aqui é épico, né, velho Pô O carro do Toretto do primeiro filme Mas com a cor... É... Com a cor vermelho Não, eu tenho ele aqui Eu tenho ele aqui, ô Quem comentou foi o... O Fernando Eu tenho ele, Fernando Que é esse aqui, ó Acho que você tá confundindo com esse, né, ó Que é o Supra do primeiro filme Que, sinceramente, eu não lembro se é do primeiro filme Mas eu acho que esse aqui é do Desafio em Tóquio, cara Que o Toretto aparece lá, né Os carros lindos demais Esse daqui também é do Desafio em Tóquio Do Run Né Que é um Mazda R... É um RX-8 esse, cara É um RX-8 Ó, porque, ó Tá vendo o patrocínio ali, ó Velho Slide Velho Slide É o mesmo que tá aqui atrás, ó No carro, ó Tá vendo? Se eu não me engano Esses carros são do... Do... Do primeiro filme Ó, carro... Carro louco, irmão Ó, temos aqui O Skyline do Brian Se eu não me engano Do primeiro filme também Né Acho que é o primeiro carro Que ele disputa lá Que ele racha Se eu não me engano É do primeiro filme Esse daqui Sinceramente eu não sei Acho que é o que o... Coisa tava confundindo Galera, se puder compartilhar Aí vai ajudar bastante Beleza? Temos aqui Esse daqui é o do... Do sétimo filme Esse Dord É... Charger Ou... É um Charger, né Eu acho que sim Temos esse carro aqui, ó Que é um... É um Mustang É... Eu não sei se do... Do... Desse... Desse... Velocity Furorados 9 Se é um Mustang Ou um Shelby, mano Que também é um Mustang, né Só que é outro modelo Apesar que esse aqui Tem a cobra ali, né Ó, no... Ali dentro Só estranho que No bico Era pra ter também Que é o carro Que eles vão usar lá Na... Naquela pressa Que toma louca Que vem o jato E pega O... Carro e leva Embora E tá aqui ele Será o vilão Irmão Do Toretto John Cena John Cena Esse daqui é do segundo filme Do nome do personagem Que... Como é que é o nome dele, cara? Esqueci o nome, cara Ele é bem engraçado, mano O amarelinho É, ele tá... Esse aqui é do segundo, mano Eu esqueci o nome do... Vai até estar nesse novo filme Esse que... Eu esqueci o nome dele, cara É bem engraçado, né, mano Olha aí, ó É o Mixubishi Mixubishi GTS Olha que louco Esse daqui É mais um Supra Que eu não lembro de qual filme que é Não consigo recordar de qual filme que é Esse aqui é um Mixubishi Evolution Do segundo filme do Brian Também outro carro épico Né, Evolution Esse aqui é outro Mixubishi Que eu acho que é do Brian Também É do Brian Simuxubishi aqui, mano Só carro louco, né, mano Temos aqui o Skyline Aí, aí, aí Registrão Agora sim É que eu tava sem dinheiro, cara Agora sim Agora a gente vai conseguir Competir Bora Deixa o Toretta aí só olhando Toretta é nosso... Nosso mentor, hein Toretta é nosso mentor Tô tentando tirar essa bagaça aqui, véi Que merda, mano Os caras tão um Atropelando o outro ali, véi Vamos tentar correr com alguém aqui Vamos tentar correr com alguém Aí, esse cara aqui, ó Bora lá, parceiro Bora lá Vamos ver se é ele Ixi, cara Vou levar um pau desse carro, mano Ah lá, ah lá, agora sim, galera Agora sim Apareceu o ícone ali pra mim Só esperar esses daí Correr Ah, não, não, não É aquele ali, é aquele ali Contra aquele Maluco Vou levar um pau, cara Quer ver? Vai Nossa, cara Mas não pega nem aqui Nem na China, irmão Freia Caraca, ali Meio um pau Rapaz do céu Eu tenho que pegar um carro mais fraco, mano Aqueles carros ali é super carro Agora, minha vez Ah, vamos ver com quem que eu vou competir, cara Dorjão não tá aguentando não, cara Vamos ver quem é Ah, tá de sacanagem, né? Vamos ver Agora a gente ganha, galera Vai Não vou sair acelerado mais não, hein Caraca, moleque Mano, impossível, véi Impossível Correr com isso aqui Contra esses carros, mano Não dá Vou ter que pegar outro Vou ter que pegar outro Aí, um da minha laia, hein Da mesma categoria que eu Bora Vai Mano, mas a arrancada desse carro é muito fraca Vou passar Vou passar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Calma, mano Caraca, velho Quase, mano Eu ganhei? Eu ganhei dinheiro Eu ganhei Eu ganhei ou não ganhei? Maluco Fico com o bagulho aqui Insano Se eu saio atrás E conseguir alcançar, hein Só falta aquele submarino Aparecer aí Ó, vai Isso aí eu vou dar com pau Ah, moleque Tá pensando o quê? Pega aí, parceiro Pega aí Que, moleque Aqui é Velozes, furiosos, irmão Essa arrancada Que show, mano Vai Volta aqui Caraca, mano Esse aqui parece que tem uma velocidade Final melhor Ó, você viu que ele vai pegando? É que não dá tempo Ah, véi